Olá gente, tudo bem com vocês? Então, pra quem não me conhece, eu me chamo William Ortiz, sou criador aqui do canal Menino Costureiro e na videoaula de hoje nós vamos aprender a fazer uma linda cortina. Sim, uma cortina. Vocês pediram tanto cortina que eu trouxe pra vocês. Então, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva no botãozinho vermelho aí abaixo, ative o sininho pra receber todas as notificações, pois assim que eu lançar conteúdo, você receberá em primeira mão. E deixa aquele like e diga o que você está achando do nosso canal e o que você achou da nossa reforma, se você não viu ainda. Então, espero que goste da nossa videoaula e vamos lá então, que tá demais hoje. Vamos lá! E para fazer a nossa cortina, vamos utilizar os seguintes materiais. A gente vai usar entretela de cortina, essa ela não possui cola, ela é um pouco mais estreita assim que a comum. E tem algumas que já vem como as perfurações pra colocar os ilhós, mas eu vou usar a que não tem. A cada 1,5m de largura, a gente vai usar um pacotinho de ilhós com 10 unidades. Os tecidos utilizados nesse vídeo vão ser um voal, que ele tem essa textura aqui, e um tipo de linho, que é muito usado para cortina também. E se você não encontrar esse linho, você pode usar xantum, cetim de cortina, linho, entre outros materiais. Então, gente, para iniciar a nossa modelagem, vamos ver a representação aqui da nossa janela. Aqui tem exatamente as medidas que possui a minha janela, lembrando que a minha janela é uma janela curta, ela tem 1,45m de altura. Se você quiser uma cortina mais longa, aí vai seguir outras medidas, mas vamos se baseando com a medida da minha janela. Ela tem 3m de largura. Aí a largura sempre peça ajuda pra alguém. A gente vai posicionando a fita, e ela ficou exatamente com 1,5m, deu a fita inteira. Que é a metade de 3m, essa é a metade da nossa janela. E 1,45m de altura. Vamos posicionar a fita exatamente encostando aqui, ó. E agora a gente vai descer até essa extremidade da janela, deu 1,45m. Aí a gente vai fazer duas folhas desta cortina. Então, dessa, desse 3,5m aqui, a gente vai dividir ao meio. E vai sobrar 1,5m pra cada lado. E aí, antes de iniciar a modelagem, tem muitas questões que entram aí, que a gente precisa saber também. Em questão, se a gente quer a cortina mais ondulada assim, aí vocês vão ver a imagem a seguir da nossa cortina, como que ela ficou. E se vocês querem que ela fique mais assim, ó, menos francida, tudo isso vai entrar em questão na nossa modelagem. Agora a gente vai pras seguintes medidas do nosso molde, certo? A nossa cortina, ela vai ter 2,80m de largura, que é a largura do nosso tecido. Então, a largura que vocês vão usar vai depender do tecido também. Pois tem uns com 3m e tem outros com 2 e pouquinho. Então, esse que a gente comprou, ele tem 2,80m de largura. Então, a gente vai fazer duas folhas de 2,80m. Então, aqui vai ter 2,80m. E aqui vai ter 2,80m, certo? Juntando tudo, no total vai dar 5,60m. Então, dos 3m, ela vai passar mais uns 2 e pouquinho ainda na frente. Mas por que isso? Porque essa cortina, ela é esticada. Quando ela é esticada, assim, ter sido cortado só, ela vai ter 2,80m. Só que a hora que ela criar esse ondulado aqui, ó, ela vai ficar daqui até aqui com 1,5m. Então, se a gente quer esse efeito mais ondulado na cortina, a gente tem que sempre deixar que ela sobre mais. Então, o ideal é sempre que tu faça o dobro da folha ou use 1m, 1,5m a mais da medida padrão, que no caso aqui a nossa é 1,5m. Agora, se você quer menos ondulado, assim, como mostra nesse desenho aqui, aí você vai aumentar cerca de uns 40cm, mais ou menos, a 30cm. Pois, se a gente deixar exatamente com 1,5m, ela vai ficar toda assim, ó, toda reta. E a gente não quer isso no varão, a gente quer que pelo menos ela fique com uma leve ondulação. Então, sempre temos que deixar de 20 a 30cm maior, com uma leve ondulação, de 20 a 30cm, e com bastante ondulado assim, ó, como aquelas de novela, a gente deixa o dobro da medida, que seria 1,5m, o dobro dela, ou acima de 1m, para ficar mais onduladinha assim. Então, depois dessa breve explicação, não seria como a gente prosseguir sem ela, então vamos lá. Aqui é apenas... Esse quadrado vai representar apenas uma das folhas, então esse quadrado de largura, ele vai ter 2,80, que é a largura do meu tecido. 2,80. A altura aqui conta 1,45, mas a nossa cortina, ela não pode ter exatamente 1,45 de largura, depois a gente tem que fazer a barra, certo? Tem que fazer a bainha, e tem acabamentos da cortina aqui do ilhós, então a gente vai aumentar mais 15cm nela, e ela vai ficar com 1,60 de altura. Então, esse é o nosso planejamento da nossa modelagem. 2,80 de largura e 1,60 de altura. Por que eu não acrescentei para as laterais aqui margem de costura? Porque já tem 2,80, a gente vai usar 1cm, então vai ficar com 2,79, 2,78, então vamos permanecer com os 2,80, certo? Então, a nossa modelagem era essa a etapa, para vocês poderem entender melhor como funciona a cortina, e agora a gente vai costurá-la. Então, gente, a primeira parte vai ser a aplicação dessa entretela que não possui cola. Tem umas que eu já falei que já possui os furinhos, mas eu não gosto de comprar muito essa, porque eu gosto de escolher a distância, tá? Então, antes de a gente fazer a aplicação da entretela, a gente vai fazer uma bainha como? Esse é o jeito que eu faço. Vou dobrar uma vez o tecido, como vocês podem ver aí, dobrando assim, estão vendo? E vou passar uma costura exatamente aqui. Então, vamos lá. Um pezinho de máquina, e eu vou sempre dobrando assim, vou botar aqui para vocês poderem visualizar melhor, e vou costurando. E isso a gente vai fazendo até o final. E aí, a gente vai fazendo essa costura, ó, até o final com um pezinho de máquina ali, ó. Sempre rente ao calcador. A gente acabou de finalizar aqui a nossa bainha que a gente fez, ó. Ela fica assim mesmo, com esses desfiadinhos, vai esconder depois. Então, agora vamos para uma parte muito importante, que é a parte da aplicação da entretela, para poder estruturar a parte de cima da cortina que fica os ilhós. Vou fazer uma aplicação que muitas das lojas estão fazendo, na aplicação da entretela. Tem gente que faz assim, eu vou mostrar um para vocês, ó. Mede exatamente aqui em cima, bota um pouquinho aqui para baixo, e coloca esse tecido, e ele cobre toda a entretela, ó. Se tu quiser, dá para fazer assim também, ó. Estão vendo, ó? Dá para fazer assim. Aí é só você passar uma costura aqui, e depois despontar aqui e fica os dois lados cobertos pelo tecido. Mas o que as lojas estão fazendo hoje? Elas estão pegando a entretela, posicionando exatamente aqui, ó, naquela costura que a gente fez, ó. Está vendo que a dobrinha do tecido está aqui para cima? Aí a gente vai dobrar isso em cima da nossa entretela, ó. Está vendo o acabamento que bonito que fica? Aí se vocês quiserem, pode alfinetar, pode colocar os grampinhos, ó. Só para mostrar para vocês, vai ficando assim, ó. Aí a gente vai fazer uma costura bem na bordinha aqui, ó. Dessa costura, ó. Está vendo? Bem na bordinha. Num ponto reto. Nunca esqueça de arrematar no começo. E a gente vai fazendo assim, ó. Vai segurar a entretela firme assim, ó, com os quatro dedos, como eu estou fazendo. E vamos ir dobrando como se fosse uma segunda bainha que a gente estivesse fazendo, entendeu? Só que por cima da entretela, ó. Aí para saber se está bom, tu vai acabar sentindo ela aqui, ó. Porque ela é um pouco mais durinha. Então, ó. Está sentindo ela aqui, ó. Ajeita bem o tecido aqui nessa parte, ó. Ajeita. E inicia a costura, ó. Aí você consegue ir sentindo ele. E vocês vão fazendo isso até o final, ó. Vamos mostrar mais um pouquinho. Se caso acontecer alguma coisa que nem aconteceu aqui, ó. De sair um pouquinho, vocês erguem o pé calcador, abaixam novamente e retomam a costura. E sempre ajeitando com os dedos aqui, ó. E ela vai ficando assim, ó. Olha o acabamento que perfeito que fica aí escondido, ó. O outro lado bem dizer que já está pronto. E a gente vai fazendo isso até o final de toda a cortina. Então, gente, ó. A gente fez a bainha. O acabamento fica assim, ó. Olha como que fica o acabamento. Fica tudo escondidinho, perfeito, ó. E do outro lado fica assim, ó. A outra costura ali, ó. Fica as mesmas, ó. Tá vendo? A outra costura, ela vai ficar bem aqui, ó. Aquela primeira que a gente fez da bainha, ó. Ela fica bem aqui na dobra. E essa outra que a gente fez fica aqui, ó. Então, agora o que a gente vai fazer? Tão vendo que aqui, ó. Aqui ficou a entretela, certo? A gente vai alfinetar aqui. Por que que a gente vai alfinetar? Como a gente vai costurar exatamente em cima da entretela, pode acontecer do tecido ficar enviazado assim, ó. Do outro lado, ó. Ele fica assim, repuxado, tá vendo, ó. Vai ficar exatamente assim. E a gente não quer que ele fique repuxado assim. A gente quer que ele fique todo lisinho, exatamente assim, ó. Então, pra que ele fique todo lisinho, se você não tem muita experiência, vamos ir ajeitando, pegando os alfinetes e alfinetando, ó. Que é o jeito mais correto de se fazer, ó. E vão aplicando de quatro em quatro dedos. E daí vai ficando assim, ó. Todo lisinho. E agora a gente vai fazer uma costura exatamente bem aqui, ó. Em cima da entretela. Ó, bem em cima, tão vendo? E aí, se você não quiser colocar os alfinetes, vocês vão fazer assim, ó. Vocês vão distribuir bem, vão espalhar bem aqui, ó. Mantenha essa parte toda em cima da mesa. E aí, vocês vão ajeitando, ó. Vocês vão segurando assim com o dedo. Quer dizer, com a palma da mão aqui, ó. Vão segurando com a palma da mão. E vão costurando, ó. Os dois. E aí, vocês vão ajeitando assim, ó. Mas eu aconselho que alinhavem ou coloquem alfinetes. Ou ajeitem bem como eu estou fazendo assim, ó. Alisa, assim como eu estou fazendo. Segura firme, ó. Faz com que o tecido fique com a linha dele da fibra alinhada. E vocês vão fazendo isso até o final da cortina. Então, gente. A gente finalizou essa costura aqui, ó. Segurando a entretela. Agora a gente vai cortar essa sobra, tá vendo? Ó, vou mostrar pra vocês como que ficou, ó. Aqui está a costura. Estão vendo ela bem na bordinha? Eu sei que a linha é branca, ó. Mas eu acho que dá pra visualizar, ó. Estão vendo? Aí, o outro lado fica assim. Ela fica lisinha. É assim que estão fazendo as cortinas hoje. No caso, se tu quiser também fazer daquela outra forma que eu falei, ó. Tu pode seguir esse mesmo processo. E aí, dobrar aqui, ó. Aí, apenas dobrar aqui em cima, tá vendo? Ó. Dobrar aqui em cima, assim, ó. Aí, aquela costura vai ficar aqui. E daí, você pode só fechar aqui, ó. Só que lembrando que daí você tem que aumentar a altura da entretela a mais na nossa modelagem. É só aumentar mesmo, ó. Aí, o acabamento fica outro, ó. Fica com o tecido desse lado e o tecido do outro e a entretela pra estruturar. Mas, pra economizar tecido, as marcas estão fazendo assim, com a entretela que fica escondida pra parede. Então, sem forro algum aqui. Exatamente assim. E agora, a gente vai fazer as bainhas das laterais. Vão ser feitas nas duas laterais essa bainha que eu vou mostrar pra vocês. É uma bainha de duas viras, assim, ó. Vou dobrar uma vez, ó. Cerca de mais ou menos um centímetro. E agora, eu vou dobrar outra vez. E o acabamento, olha que perfeito que... Deixa eu alfinetar aqui pra vocês poderem visualizar. Olha que perfeito que já tá ficando o acabamento dessa cortina, ó. Tá vendo? Já tá com cara de cortina. Agora, a gente vai iniciar a costura. Não esqueçam de arrematar sempre no começo de toda a costura. E agora, a gente vai iniciar a costura, ó. Exatamente bem na bordinha aqui, ó. Exatamente nessa bordinha. Esse alfinete eu não vou costurar por cima aqui. Eu não sei se esse é específico. E a gente vai fazendo isso aqui, ó. Vai dobrando aqui, ó. Dobro uma vez. Dobro outra vez. E assim a gente vai indo, ó. Dobro uma vez. E agora, dobro outra vez, ó. E pra sempre ter uma medida padrão, ó. Sempre segurem assim e botem o dedo em cima, ó. Dê um dedo. Perfeito. Ó, vão seguindo essas linhas aqui da máquina. Tá vendo que ela encosta exatamente assim? Se tiver dificuldade pra visualizar, coloca uma fita crepe exatamente aqui. Que daí vai auxiliar também. E é só indo fazendo assim, ó. E não puxe o tecido de cima, ó. Não puxe porque senão vai me ver a exata bainha. E a gente vai fazendo essa costura até o final dela, nos dois lados. E eu não falei também pra vocês. Se vocês quiserem dobrar toda ela e ir alfinetando, ó. Também pode, ó. Dobrou uma vez. Alfinetou. Dobrou outra vez aqui, ó. Alfineta. E aí é só vocês virem costurando. Então, gente. A gente fez as bainhas nas duas laterais. Agora a gente vai pra última etapa, que é a barra. Então vamos lá fazer a barra da cortina. Se você quiser, pode fazer a barra da cortina assim fininha também. Não tem problema. Eu vou fazer uma barra um pouco mais larga, que eu acho que fica mais bonito. Eu vou começar com, marcando uma altura aqui, ó. Daqui até aqui, de 11 centímetros, ó. 11 centímetros. E aí eu vou marcando toda ela com essa mesma medida, ó. 11. Risquei um pontinho. 11. Risquei outro ponto. E vou fazendo isso em toda a nossa barra. 11. E agora a próxima etapa é... A gente lembra aquela primeira bainha que a gente fez assim, ó. Que a gente só dobrou e passou uma costura? A gente vai fazer exatamente isso em toda ela até o final. A gente vai pegar aqui, ó. Vai dobrar uma vez. Vai pegar a nossa máquina. Posicionar aqui embaixo. E vamos iniciar a costura normalmente. Exatamente assim. Só dobrando. Aqui daí, de 11, ela vai passar para 10 centímetros. Que isso é para facilitar a vida da gente. Se você quiser, pode fazer direto, tá? Pode pegar, dobrar aqui e já fazer a bainha aqui, ó. Assim. Sem fazer essa outra bainha. Mas para que facilite a vida de vocês e fique mais fácil para quem nunca fez na vida, vou fazer assim. Feita aquela pequena bainha, ela vai ficar assim, ó. Certo? Agora, tá vendo essa marcação que a gente fez aqui? Aí aqui, nossa bainha, ela vai ter de distância 10 centímetros, exatamente. Agora eu vou dobrar exatamente nessa marcação aqui, ó. Assim. Ó, e aqui já vou botar algumas pirainhas para não soltar. Se quiser, pode alfinetar também. Ver se tá ali na mesma medida. Aí, para ter certeza, vocês só pegam uma fita métrica e meçam, ó. Aí vocês vão medindo toda ela. E aqui nessa extremidade aqui, ó. A gente vai colocar alfinetes. Ó, e a gente vai alfinetando aqui, ó. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma bainha exatamente bem na borda aqui dela. Para complementar a nossa barra, certo? Então, vamos lá. Nunca esqueça de arrematar no começo e arrematar quando terminar a costura. Então, vou tirar o alfinete. E a gente vai indo fazendo a bainha. Essa é uma parte muito importante da nossa cortina, porque é uma parte de acabamento. Então, é sempre bom tu ir dobrando, fazer tudo isso primeiro e depois ir costurando. Para que não dê diferença. Aí, feito esse daqui, ó. A gente tem que tomar cuidado para ela não ficar com variações assim, ó. Tipo, ó. Aqui tá mais largo e daí do nada afinar. Ou ao contrário, do nada fica mais largo. De ela enveiazar assim, que fica horrível. Ela tem que ficar lisinha. Assim, ó. Toda lisinha. Então, vamos fazer isso. Ó, e a costura tá bem na bordinha ali, ó. Da bainha, ó. Olha a outra. E pode fazer com bastante calma essa parte. Então, gente, ó. A gente fez a bainha. Finalizamos ela ali. Mostrei para vocês como que se faz. Aqui, ó. Aí, ela vai ficar bem assim, ó. Tá vendo que ficou com essas duas costurinhas, ó. Uma na bordinha e a outra aqui. Sendo que dessas duas costuras, apenas essa vai aparecer pelo outro lado, ó. Aí, ela vai ficar assim, ó. E ela tem que ficar assim, lisinha a barra, tá vendo? Ela não pode ficar torcida, ó. Vou mostrar num todo para vocês. E o bom de fazer uma bainha grossa assim, é que ela dá peso para a cortina se o tecido for muito leve. Então, ela vai dar peso. Não vai ficar toda hora voando, alguma coisa assim. Mas, mesmo assim, voa com o vento, né? Mas, ó. Aí, para conferir se está tudo igual, por igual, vocês vão medindo aqui, ó. 10 centímetros, 10 centímetros, 10. Certo? E agora, a nossa cortina, bem dizer, praticamente está finalizada. Ó, as bainhas, as laterais. Aqui a parte da entretela, ó. Está toda finalizada também. Agora, a gente vai para a parte mais importante, que vai ser a aplicação do ilhós. Como que a gente vai fazer? Deixa eu pegar aqui. Já tem vídeo aqui no canal ensinando como aplica eles, mas eu vou mostrar mais uma vez aqui para vocês. Se vocês quiserem um passo a passo mais detalhado, já tem vídeo aí. Vamos precisar da fita métrica, primeiramente. E aqui, ó. Vamos pegar os dois ilhós. Esse daqui é o machinho, que tem essa extremidade aqui. E esse daqui é a feminha, que ela é um pouco mais larguinha, ó. Um encaixa no outro, estão vendo? Que a gente vai fazer. Aí, o primeiro ilhós, eu vou marcar assim, ó. Eu vou só posicionar aqui mesmo. Pelo menos um dedo para cá, que seja uns dois centímetros e meio. E vou marcar bem no centro. Ó, bem no centro. E vou pegar o que é mais larguinho, que não tem extremidade alguma. Ele é todo plano, ó. Estão vendo? Agora, eu vou posicionar ele aqui, ó. E vou vir com um lápis. Tem que ser lápis. Não dá para ser giz. Essas coisas assim, tem que ser um lápis mesmo. E vou marcar bem rente nele, ó. Como eu estou fazendo. Feito isso. E a gente pode fazer a aplicação deste ilhós. Vamos pegar a tesoura. Vamos cortar aqui em volta. Feito isso. A gente vai pegar esse outro ilhós aqui, ó. Ah, William. Para que lado que eu vou botar os dois? Então. Esse que tem a par... Essa extremidade aqui, ó. Elevada. A gente vai colocar ele para fora da cortina. Para a parte direita. Onde a gente quer um acabamento melhor, ó. Vamos posicionar aqui, ó. Estão vendo? Que daí fica um acabamento bonito. E agora, essa outra parte, daí do outro lado vai ficar assim, ó. Olha que lindo. E agora, eu vim com esse outro ilhós. Ele é um pouquinho mais chatinho. E vou aplicar e apertar, ó. Apertei. E agora, vamos marcar o segundo ilhós. Então, a medida exata do ilhós, eu gosto de colocar de 10 em 10 centímetros. Menos que isso não fica legal. E mais de 15 centímetros também não fica legal. Vou marcar aqui, ó. Daqui dessa parte do ilhós, até a próxima, tem que ter 10 centímetros, ó. 10, estão vendo? 10 centímetros. E agora, eu venho com essa outra pecinha aqui, ó. Que é a chatinha. Vou posicionar exatamente em cima deste ponto que eu marquei ali, ó. E vou riscar. E agora, a gente vai cortar e fazer a aplicação do ilhós igual a gente fez anteriormente nesse. E assim, a gente vai fazendo em toda a cortina. Então, a distância ideal entre eles é de 10 em 10 centímetros, certo? É mais ou menos assim que faz a medida, ó. Aí, daí, você já fez a aplicação aqui, suponhamos que a gente fez. Aí, vocês vão vir, vão marcar outro ponto aqui, ó. Assim, já marquem. E a partir desse ponto, você vai marcar 10 centímetros. E aí, tu bota o outro ilhós aqui, ó. Ó. Deixa o ponto pra fora e agora risca o redondo. E assim a gente faz. E aí, é pra nossa cortina estar finalizada com a aplicação do ilhós. Que essa foi a nossa primeira parte. E o acabamento fica assim, perfeito. Olha que lindo. Ó, aqui é o lado que você não deixar pro avesso, ó. Olha que lindo o acabamento da cortina. Fica tudo perfeitinho, ó. Muito lindo. Então, aí, agora a gente vai pra parte do voal. O voal é o mesmo processo de toda a cortina. Vai mudar um único detalhe no final. Se vocês quiserem fazer elas separadas. Usar aqueles varão que vai, tipo... Aqueles varão que vai dois varões, assim, um na frente do outro. Aí, vocês vão fazer o mesmo processo na do voal. E depois vão aplicar os ilhós. A mesma quantidade que você vai aplicar nessa. Vocês vão botar na de voal, certo? Mas se vocês não quiserem gastar tanto com ilhós. E fazer os modelos novos. Usando apenas o varão, igual essa do nosso ateliê. Vocês vão pegar a cortina de vocês. E vocês vão fazer uma bainha de lenço. Que é a mesma bainha que a gente fez nas laterais. Essa mesma bainha que a gente fez nas laterais. Que eu mostrei no vídeo. Vocês vão fazer a mesma aqui em cima. Na parte de cima. E aí, o que a gente vai fazer? Já tá feita a bainha aqui. Como eu já mostrei pra vocês. Então, eu não mostrei aqui de novo. Deixa eu tirar o ilhós aqui. E se tu errou e quiser tirar o ilhós. É só fazer assim. Só puxar que ele sai. Ele sai e dá pra você aplicar de novo. O que eu vou fazer? Já tá com a bainha de lenço aqui. Aí, eu vou pegar essa parte aqui dessa cortina. E vou pregar, ó. Vou fazer uma costura. Vou pegar o alfinete primeiro. Vou mostrar pra vocês. E vocês podem alfinetar toda ela assim, ó. Sempre deixando essas duas partes aqui. Todas rentezinhas. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai passar uma costura unindo as duas aqui, ó. Bem aqui na borda. Pode ser uma costura com menos de um pezinho de máquina. Tá vendo, ó. Aqui, tô costurando bem... quase na pontinha ali, ó. E vocês vão fazendo isso, ó. E sempre ajeitando pra que fique as duas costuradas. E a gente vai fazendo isso até o final, ó. Aí, ela vai ficando assim, olha que bonita. E o acabamento fica bonito pros dois lados, ó. Porque fica uma costura lá embaixo e outra lá em cima. Então, fica um acabamento bonito. E aqui vai ficar assim, aberto. Aí, vamos finalizar essa costura e depois fazer a próxima etapa. Então, gente, ó. A gente fez aquela costura bem na bordinha ali, ó. Como eu mostrei pra vocês, ó. Ela fica assim na pontinha mesmo. O acabamento fica bem bonito, ó. Dos dois lados. E aí, ela vai ficar assim, ó. Duas, ó. Presa uma na outra. Aí, aqui, ó. Uma coisa que é opcional. Aí, ela pode ficar assim, ó. Certo? Não tem problema, porque o ilhós vai segurar aqui. Aí, se você quiser só passar uma costura aqui, ó. Na mesma altura dessa outra, pra garantir, pra ficar mais seguro, pode passar. E eu não gosto muito de passar essa costura. Porque eu gosto de deixar essa folha um pouco mais solta. Até porque o ilhós vai segurar também. Tá bem? Então, eu só vou fixar uma pirainha aqui, ó. Dessas. E vai ficar seguradinho. Daí, agora, eu vim com a minha tesoura. E vou cortar em volta, ó. E vou fazer a aplicação do ilhós. Esse tecido é um pouco mais delicadinho de cortar. Aí, eu vim aqui, ó. Posicionar o ilhós da mesma forma como eu mostrei antes, ó. Agora, eu vou vim e vou fixar. Deu. Aí, vai ficar assim. A gente só toma cuidado pro vó, não ficar meio repuxadinho. Ele é licificado. E se vocês dão umas esticadinhas assim, ó. Que ele volta ao normal. Aí, a gente vai aplicar o próximo aqui. Deu. Olha que bonito que vai ficando. E aí, a gente vai fazendo, seguindo todas aquelas marcações que a gente já fez. Cortando e aplicando. Cortando, aplicando e medindo. Sempre essa sequência. E aqui, ó. Eu não passei aquela costura aqui, ó. Porque daí aqui fica soltinho, ó. Tá vendo, ó. É assim que as lojas estão fazendo as cortinas agora. Pra economizar ilhós. E economizar também tecido. Pois não precisa fazer o acabamento aqui. E aí, entre a tela, fica a amostra. Mas, mesmo assim, fica um acabamento bonito. Olha que é o acabamento perfeito dessa nossa cortina, olha. Parece que até que a gente comprou. Fica muito linda. E daí, a bainha desse voal é a mesma coisa do branco. É tudo a mesma coisa que o branco. A única parte que vai mudar é aquela bainha aqui em cima que a gente faz. Que é a mesma da lateral. Certo? Então, gente, ó. A gente fez a aplicação de todos os ilhós, ó. Ficou assim. Vou mostrar do lado do avesso pra vocês. Olha como que fica bonito pro lado do avesso. O acabamento fica perfeito, ó. Agora é só tirar os fios. A barra aqui debaixo do voal também a gente já fez. Olha, tá aqui, ó. E é o mesmo processo da outra barra também, ó. Os dois. Aí, se você quiser fazê-la separada, só vai gastar mais ilhós. Mas as duas é o mesmo processo, certo? Então, gente, a nossa videoaula vai encerrando por aqui. Espero que vocês tenham gostado dela. Foi esse lindo passo a passo de fazer essa linda cortina. E se você não é inscrita no nosso canal, se inscreva nesse botãozinho vermelho que vai aparecer aí, que tá aí aí embaixo. Ative o sininho pra receber todas as notificações e deixe aquele like. Pois isso nos motiva a continuar trazendo conteúdos de qualidade pra vocês e com muita riqueza de detalhes. Então, comenta aí o que você achou desse passo a passo. E eu quero ver fotinho dessa cortina lá no Instagram. Então, quando vocês fizerem, me enviem lá que eu vou repostar as publicações. Pra quem não conhece, meu Instagram é arroba meninocostureiro e tem dicas toda semana lá de costura. Então, nossa videoaula vai encerrando por aqui. E até segunda. Tchau, tchau, gente! Tchau, tchau, gente!